Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Drop Talk Luís de Sá aka Ben aqui, nosso convidado de hoje, especialista em resgate, mestre dos mares especialista aí na pilotagem de jet ski também, surfista de ondas gigantes diretamente do Brasil, que por acaso não sei de onde é que tu vens do Brasil Vem de Maresias? De Maresias, São de Baixão, Maresias, litoral norte de São Paulo Ok, alemão de Maresias, obrigado Eu chamo Edilson Assunção, sou conhecido como alemão de Maresias, natural do litoral norte de São Paulo Ok, obrigado por teres aceito o convite e teres vindo aqui falar um bocadinho aqui comigo para o Drop Talk Diz-me uma coisa, como é que tem sido a vida ultimamente? Estamos aqui no final de temporada já, o que é que tens feito? A vida agora, estamos agora carregando as energias Tivemos aí uma semana e dez dias intensos de Nazaré Naqueles dias incríveis, ondas gigantes, ondas intensas, vários tamanhos Finalizando aí esses dez dias com esse swell épico, com ondas de mais de 100 pés Acreditas que estava mais de 100 pés, mais de 30 metros? Ali foi onde eu esgotei praticamente a minha última reserva de energia física, mental e espiritual Para lidar com aquela situação Foi o mar maior que já tiveste? Acreditas nisso? Os maiores, eu acredito que foi um dos três maiores mares que eu já vi na Nazaré Eu já presenciei cinco mares, cinco ou seis condições parecidas Mas igual a esse aí, acho que dois ou três só Sempre cá na Nazaré Sempre aqui na Nazaré Em poucos lugares eu vi ondas, só no Chile, Ilha de Páscoa que eu fui Cheguei a ver ondas gigantes também, que são lugares que eu frequentei bastante Mas igual a Nazaré, assim, sobre a Nazaré, sem dúvida é um dos três maiores dos últimos tempos E que, ouso dizer, não estava no seu 100% Eu acho que, assim, nascida e criada aqui na Nazaré Eu acho que a Nazaré não para de me surpreender É difícil dizer sempre É, tu sabes, é sempre muito subjetivo, não é? Ainda para mais de 2010 para trás, nós nunca tínhamos uma referência Nunca tínhamos ninguém na água para comparar, não é? Mas já vi muita coisa louca aqui, não é? Desde pequenino já vi ondas enormes, lá está, sem referência, fica difícil E também era mais pequeno, tinha outra visão das coisas, não é? Sei lá, já reprei nisso, não é? Ondas, se calhar, quando eu tinha 15 anos que pareciam ter 3 metros Hoje em dia, se calhar, tem metro, não é? Então fica difícil dizer, ah, já vi o mar maior Sim, já vi muitas vezes o mar gigante, não é? Desde pequenino até agora, já vivenciei muita coisa aqui na Nazaré Mas dentro da água, eu acredito que esta ação aqui tenha sido a ação assim mais louca que eu já vi Essa sessão, ela teve, num primeiro momento, o swell quando se apresentou nos forecasts Ele não mostrava muita qualidade A gente via swell, ondas com quantidade e tamanho Mas muito vento, um vento um pouco errado Mas o vento acabou indo virando, virando, virando E até no último dia lá, acho que no sábado Ele virou um pouquinho mais para aterrar, ele ficou um offshore na esquerda Ficou muito bom a tarde Mas independente da situação, a gente tinha uma esperança de rolar bem pequena E quando a gente viu que já o time do Sebastian foi A gente já estava com planos de ir também, acabamos indo Mas eu acho que o grande lance, o must, a cereja do bolo desse swell Foi ter dois dos maiores surfistas, que você também sabe São dois dos caras mais dedicados à Nazaré Em busca de pegar a maior onda, individualmente, com suas estruturas Ali você botando a prova Eu gostaria de saber, no volume de bateria Quantas ondas pegou o Sebastian, quantas ondas pegou o Lucas Isso pode ser uma coisa legal, um enquete legal Dá para fazer E a outra é, qual foi a possível maior Não só a maior, mas algumas das maiores Até para criar um, deixar aqui Aquela interrogação Tipo, as três highlights de cada um Então, eu acho que o grande cereja do bolo desse swell Foi a possibilidade de quem esteve na Nazaré Visualizar, não só o maior espetáculo da natureza Que para mim, a Nazaré é a oitava maravilha do mundo É uma das coisas mais incríveis Que eu, como ser humano, como Deslumbro coisas incríveis Acho que isso é um negócio incrível Olhando de fora, não como o alemão que está lá dentro Sem dúvida Então, acho que o espetáculo estava ali Da natureza, para as pessoas verem E, de complemento, tinha dois dos maiores surfícios da Nazaré Se botando a prova para querer pegar Uma das maiores ondas do dia ou do swell Então, esses dois dias que foram 21 e 22 Ou 23 e 24, se não me engano Acho que foi uma coisa assim Acho que foi 23 e 24, acho que sim Então, esse cenário foi, sem dúvida O mais incrível possível E, às vezes, o Sebastião com uma ótima estrutura física Para dar um suporte para ele O Lucas também E eu, dos dois lados, assim Não vou falar quem pegou a maior Porque nem dá para saber Mas, do meu ponto de vista Foi os caras arrebentaram Tanto o Lucas quanto o Sebastião Sem dúvida Os caras estão, realmente, eles são o que são Pela dedicação E é nesses dias que você vê, cara Porque não eram 30 jets Não eram 10 equipes, 20 equipes Eram duas equipes Focadas numa das maiores mares Como é que estava o espírito lá dentro? O pessoal sentia-se, assim, um nervosismo diferente Devido às condições extremas do mar Porque há isso, não é? Ou seja A Nazaré tem vários escalões, não é? Ondas gigantes Ondas gigantes bebês Ondas gigantes gigantes, não é? Vamos dizer assim E acredito que haja sempre um nervosismo geral, não é? Em quase todas as sessões Claro que se calhar um atleta como o Sebastião Como o Chumbo Até tu próprio já não sentes tanto nervosismo Em alguns dias Que já são realmente grandes Mas já estás, de certa forma, habituado, não é? Sim Mas estes dias, assim, que realmente Até cá fora Até cá fora tu acabas por sentir Esse nervosismo e esse medo, não é? Ou seja, nós estamos habituados a ver um dia gigante E alguém cair e quase que dá para, assim, sem ser mal criado Mas quase dá para rir, não é? Ah, um hype out Mas nestes dias, não Já tipo Tu ficas Meu Deus Meu Deus É a diferença desses mares Como é que estava a vibe lá dentro? Como é que era a sensação? A sensação Acho que a sensação de quando você vai para o line-up em Nazaré Já é uma sensação diferente Num dia normal Você vai lá para fotografar, para filmar Você vai surfar no mar médio, pequeno ou grande ou gigante Você já vai com uma energia No mar, nessas condições Aí é que você realmente sente a energia do mar O seu A sua energia própria, né? Porque você começa a se conectar mais com você mesmo Para você controlar sua mente Se preparar para o improvável, né? Você não sabe o que vai Então pode dar tudo certo Mas alguma coisa pode dar errado Então esse momento que tem a sensação Quando a gente sai do rabo para chegar É uma adrenalina, assim, sabe? Coração bate mais forte Você começa a fazer orações Eu sempre faço orações Para mim, Nazaré é um lugar abençoado É um lugar que eu tenho grande respeito Então, para mim, toda vez que eu saio do rabo Eu faço uma oração Pode estar pequeno, pode estar médio Pode estar grande, pode estar gigante Então eu procuro sempre fazer uma oração Para me conectar, primeiramente, com o meu espírito Com o meu espiritual Que aqui é um lugar espiritual Aí depois, uma respiração Para me conectar com o ar, com a natureza E aí, a gratidão Que é poder estar dentro desse oceano Que ele vier prover para a gente Será bem-vindo Seja o êxito ou a derrota Porque agora a gente já está ali Então o que vier Então a energia Nesse dia em específico Era uma energia muito forte Tanto do... Eu acho que tinha duas energias diferentes Uma energia era, tipo Nossa, vamos pegar aquela onda gigante O Marta gigante Vamos lá Adrenalina Todo mundo meio Nossa, como é que vai ser? E a outra era, tipo Uma camaradagem Porque tanto o Lucas Quanto o Sebastião São amigos A gente parou perto Trocou ideia Então a gente tentou fazer uma... Deixar uma energia Pelo menos eu, o Lucas Assim E eu acho que o... Cara, estamos ali Companheirismo Vamos desfrutar desse mar Era um dia de surf Lógico Cada um de mais de 100 pés Mas a gente estava tratando De ser como uma sessão de surf Existia uma competição Entre parentes Talvez Existia Uma competição saudável Saudável Exatamente Cada um querendo bater O seu próprio objetivo Conquistar o seu próprio objetivo Bater o seu próprio record Ou mesmo ambos Brigando entre si Para ver quem ia pegar A maior do dia Mas Numa energia Totalmente Saudável Amizade Entendeu? A adrenalina Era forte Sabe? A intensidade do mar da forte Tudo isso Nos penetrava Nos tocava Sentia ali Cada um daqui passava Corre para lá Corre para cá O terra Vai nessa onda Não vai nessa onda Então essa é uma energia São duas energias Bem diferentes De se lidar E aí Acho que tem uma terceira energia Que é quando você tem que ir lá No inside E resgatar o cara Aí Aí é tipo Foi relativamente Ou seja Correu tudo bem Não houve ali nenhuma situação Ali se calhar A situação mais Simplesmente Vendo ali Avaliando pelas imagens Se calhar a situação Ali mais Difícil Foi aquele momento ali Do resgate Do chumbo Ao Calani Que o Valí Teve que fugir Para o inside Sim Não sei se Porque eu também Não acompanhei O dia todo Esse foi o único momento Onde A gente Teve dois momentos Desse tipo Um foi o momento Que o Lucas Perdeu a prancha dele Daí a gente teve que descer Para tentar buscar a prancha dele Que é sempre uma Uma missão E aí a gente não sabe Onde a prancha vai parar Com um mar muito grande Força d'água No final a gente acabou Perdendo a prancha Por aquele momento Acabei encontrando ela Mais tarde Uma pessoa encontrou E me ligou E acabei de buscar Ela Estava quase aqui em Lego Foi com a maré Então ela foi longe Mas encontramos E a outra Foi a do Calani Que ele caiu nessa onda A onda acabou pegando ele Mas ele perdeu a prancha Foi na praia Mas correu tudo bem Não teve ninguém Se machucou Acho que o Sebastião também Acho que só teve uma onda Que ele tomou uma ali Mas foi tudo bem Acho que Dentro do cenário Que a gente viveu Foi tudo impecável Alright Fala um bocadinho Ou seja Tu Assim Eu apresentei-te Até assim Dessa forma Tu és especialista Nem em resgate Pode-se dizer isso Especialista em jet ski Pelo menos acho que Aqui na Nazaré É assim Sem tirar o teu mérito Como surfista Mas investes muito Do teu tempo Na pilotagem E no resgate No meter o pessoal Nas ondas E tens Ou seja És Como é que eu ia dizer Tens uma credencial Nesse aspecto Eu não conheço muito A tua história Antes de Nazaré Ok Tu queres-nos Falar um bocadinho Ou seja O que é que era o alemão Antes de Nazaré Acredito que já tenha Uma experiência Uma grande experiência Na parte do resgate E no surf Naturalmente Mas queres-te falar Um bocadinho do alemão Antes de Nazaré E depois talvez Podemos ir também Como é que aparece A Nazaréna na tua vida E o que é que a Nazaré Trouxe para ti Enquanto surfista E enquanto pessoa Bom Já estás a brilhar Vou ter que voltar Vou ter que voltar Minha história Então isso aí Então isso aí É uma coisa que eu adquiri Com muito tempo Mas o alemão Mas o alemão Antes da Nazaré Era um alemão Era um freesurfer Criado no litoral De São Paulo Competi Viajei Fiz muitas tripes E sempre em busca Num princípio Competições Mas aí depois Já vi que competições Não iam E aí eu entrei Num caminho Que era freesurfer E aí foi onde Eu me destaquei Foi onde eu viajei Para a Austrália Indonésia Hawaii Peru Chile Conheci vários Tahiti E aí nesse Nesse caminho Sempre buscando Todos os tipos de onda Mas lógico E onde eu me destacava Eram nas ondas grandes Então eu comecei A buscar A me preparar mais Para as ondas grandes E aí chegou um momento Em que apareceu O Toin Apareceu Já surfava de remada Sem coletes Às vezes foi O Aimee Às vezes foi O Luato Às vezes foi Western Austrália Tahiti Sem antes ter os recursos Que a gente tem hoje E quando entrou Esse recurso Essa moto aquática Ela veio Assim num momento Muito diferente Da minha vida Muito importante Porque eu já tinha perdido Todas as possibilidades Como atleta De seguir Mesmo como freesurfer Sabe Ganhando salário Viajando E aí eu comecei A procurar outras coisas Eu tinha feito Tido uma experiência Em 1996 A primeira vez Que eu tive uma experiência De Toin Com um amigo meu Que chama Romeu Bruno Ele era salva-vidas No North Shore Do Hawaii O Toin O Toin Estava começando Naquele momento Em 1996 Nascia A moto aquática O jet ski É uma marca Registrada De uma marca Por isso eu falo Moto aquática Porque fica neutro Então a moto aquática Que a gente usa Naquele momento Em 1996 Ela nascia Em duas vertentes Uma Para a busca De ondas grandes E a outra Para o salvamento aquático E naquela época Que foi Mais ou menos Quando eu comecei Em 94 95 Minha experiência Foi em 96 Mas em 95 Quando realmente Começou isso Com o Larry Hamilton Como a parte De recreativo De ondas grandes De buscar Novos picos Com o auxílio do jet Nascia também O salvamento aquático Onde a moto aquática Estava sendo introduzida No Havaí Na costa havaiana Como uma ferramenta De salvamento O Romeu Bruno Que foi quem me ensinou Toin Foi o meu grande mestre Ele fazia parte Desse seleto grupo Que vinha O Brian Kialana Teli Arrui Romeu Bruno Derek Donner E outros salva-vidas Que faziam parte Da parte como Salvatagem A moto aquática Como uma ferramenta De segurança E salvatagem Nas praias Então foi aí Que nasceu Essas duas vertentes Quando eu Conheci Conheci de brincadeira Fiz uma sessão Acabou Passaram-se Alguns anos Quatro ou cinco anos Depois Esse meu amigo Voltou pro Brasil Já tava em outra história E aí ele voltou Trazendo a moto aquática Pra introduzir Como ferramenta De salvamento No corpo de bombeiros Na marinha Na polícia militar Na polícia federal Em outras entidades Nas corporações Assim De segurança Como uma ferramenta E aí Quando ele Por um acaso Eu encontrei ele E ele acabou Me trazendo Pra esse mundo Do salvamento Eu já tinha um pouco De salvavidas Nunca fui salvavidas Mas já tinha Trabalhado assim Ocasionalmente Não era oficial Mas com o Romeu Bruno Vindo pro Brasil E trazendo essa ferramenta Eu comecei a me dedicar mais E aí tudo Que eu vivi No surf Eu comecei a trazer Pra pilotagem A leitura de mar A saber O momento certo dia E escolher a onda Tudo Demorou aí Eu tenho hoje 23 anos De pilotagem De moto aquática E quase 45 anos De surf Então a minha experiência No mar É muito vasta E aí eu só Tentei moldar isso Quando Já depois De alguns anos Peguei uma das maiores Ondas do Brasil Na Ilha dos Lobos Foi um tubo Que ficou marcado Durante muitos anos Como a maior onda Sufada no Brasil E o maior tubo É uma onda épica Ela é proibida hoje Depois dessa sessão Que a gente fez Eles proibiram Fica numa área De reserva ambiental Mas sem dúvida É uma das maiores Ondas do Brasil Eu tive o prazer E a glória De pegar uma das ondas Mais lindas Numa das poucas sessões Que tiveram lá Assim Registrado E tudo Isso em que ano? Isso foi em 2003 Em 2003 Aí eu reencontrei Com o Romeu Em 2001 E aí em 2002 Comecei a voltar Em 2003 Voltei pro surf Como free surf Consegui um patrocínio Comecei a voltar Pro surf De ondas grandes Me dedicar ao surf De ondas grandes Aí o Romeu Apareceu Com o salvamento Falando que precisava De alguém Do surf Pra fazer parte Com ele Desse novo projeto Que era levar Essa empresa Que chamava Surf Resgate Inclusive a surf Resgate Que tem aqui Na Nazaré Ela descende Da surf Resgate Que a gente Fundou Lá no Brasil Em 2003 Em 2004 Então o Romeu Bem marcamos Da costa brasileira Assim que antes Ninguém sabia Achava que era Só aqueles bit brakes E a gente Sabia que tinha Onda lá atrás No dia de ressaque Que as ondas Eram grandes E a gente Chegou em algumas Dessas ondas E aí foi E aí eu comecei Com o Flávio Essas pessoas Maia E ele falava Quando ele vinha Ia pro verão Ele falava Alemão Tem uma onda Saindo de um porto A onda é gigantesca Eu duvido Ninguém nunca viu Nada igual E durante anos Esse meu amigo Que chama Carlos O Tinguinha O Tinguinha Lima E foi surfista Campeão mundial Ele que criou Que preparou Desde pequenininho O Nick Van Rupp Ele foi o coach Do Nick Van Rupp Desde pequeno Morou muitos anos Aqui em Portugal E ele falava Alemão Tem algumas ondas lá Mas essa onda É a onda É mesmo Aí aconteceu Que o Gerard Veio pra Maresias Pra participar De um campeonato Em 2009 Escutou um comentário De uma onda De Nazaré Mas ninguém sabia nada Ele foi pra Maresias Nesse evento No evento em Maresias Eu tinha acabado De receber os meus coletes Nobres Esses coletes que eu uso E o Gerard viu E não tinha nenhum Num colete Pra esse tipo de onda Ou pra esse tipo De ação Nesse perfil E o meu colete Foi o primeiro E ele viu Olhou e falou Nossa Eu falei Não prova Eu queria saber A sua opinião Ele colocou Vestiu Tem vídeo no Youtube Tudo Provando colete Não é mesmo The best Foi o melhor Quero todos Quantos você tem Pô acabou de chegar Três pra mim Quero os três Ele pegou meus três coletes Acabou levando embora Um ano e meio Quase dois anos depois Ele tava batendo Um recorde aqui em Nazaré Usando o colete Que ele pegou comigo Lá em Maresias Essa historinha aí Essa tem história O colete nove Já faz história Já tá aqui Antes de me trazer O teu colete Chegou onde ti Já foi abrir as portas E aí E aí Cara Aí Veio 2015 O Burley me convida Eu vim pra cá Pra fazer o suporte Da Maia Fiquei aqui Acho que por 15 dias Já me apaixonei Tive uma experiência Marcante aqui Achei que foi Chegou um lugar Incrível Não sabia O que eu tava esperando Demorou alguns anos Pra eu entender O que é o Real Nazaré Que é o que a gente Viu aí agora E hoje eu vejo aí Algumas equipes Vindo e querendo E falando Ah que vai Que vai Eu falei É mesmo Tá preparado Então pode se preparar Nascer de novo Virar um superman Que você não tá preparado Porque tem alívio Não existe ser humano Preparado Pra um dia como esse De Nazaré de Ondas Gigantes Não tem Isso é um tema Que eu também Quero aprofundar um bocadinho Mais contigo Mas continua aí O teu procurado Aí o Burley me trouxe Eu vim Pra essa expedição Com eles Fiquei aqui Eu era a Maia O Burley O Scooby E eu E a gente ficou ali Fazendo Desculpa interromper Isso foi o regresso Ou seja Depois do Da queda do acidente O acidente dela Foi em 2013 Ok E eu vim com ela Em 2015 Final de 2015 E aí já rolou Uma sinergia Eu tenho uma experiência Eu fui marcado Por Nazaré E entendi O real mecanismo Nessa minha viagem aqui E foi aí Que eu me surpreendi Por quê? Eu tava Eu tava Aqui na Nazaré Esperando Pra ir surfar E aí deu um dia pequeno O Burley A Maia O pessoal Falou Não Que a gente vai surfar Não sei aonde Saíram Aí eu Falei Cara Não vou sair daqui Vou ficar aqui Aí peguei Olhei a previsão Nunca vou esquecer Isso na minha vida Vou ter no meu livro Previsão de Nazaré 1.3 15 segundos Aí eu li aquela previsão Local Bitbreak Conheço o Bitbreak Viajei o mundo todo Bitbreak Vou jogar um metro pra cima 2.3 No máximo Vai ter 3 metros Cheguei na praia Era isso Praia do Norte Ali eram vários picos Assim de triângulo 2 metros e meio 3 Eu falei Pô Tá perfeito Peguei minha 6.5 Sem colete Fui entrar na remando Tomei onda de quase 10 metros na cabeça Com 1.3 1.3 Com 15 segundos É incrível 1.3 15 segundos Eu tava remando Eu tava Foi onde eu conheci o Kalani A gente virou irmão aí Que a hora que a gente tava Chegou Trocou Mesas de palavras Ah que pra você tá Ah 6.5 Ah tô de 6.6 Ah tá beleza Olha o meu Kalani Olha o meu irmão A gente olhou o horizonte Ficou negro Daquele jeito Que você já fala Meu Deus Aí tipo Você começa a remar Remar Mas você sabe Que você vai ser varrido Mas você começa a remar Porque tem que Tem que existir Uma possibilidade E aí eu costumo dizer Que essas ondas Que você toma na cabeça É uma dádiva também Você foi premiado Porque ela cruzou o oceano Pra quebrar na tua cabeça Então você foi premiado Você podia ter pego Mas ela te pegou Mas vamos lá É uma experiência Você tem que ver Então é aquela coisa Você tem que lidar Com a situação Da melhor maneira possível Então Gustavo Quando eu vi aquilo ali Depois eu vi os vídeos Vi a cena toda Eu falava Não, não acredito Mas quando eu vi A primeira onda Que ela veio assim Quebrou na minha cabeça Eu tipo Querendo dar o joelhinho Mas não sabia Se largava o joelhinho Fiquei naquela Aí quando eu larguei Já tomei a onda Já arrebentou Quebrou O pano saia Tomando o carro Procurando o colete Cadê meu coletinho Nada Então Foi aí que Foi nesse dia Que eu Entendi Muito além Daquilo que se vê Muito além Daquilo que se vê Essa frase É realmente É muito além Vejo-me nessa frase É muito para além Do que se vê Nazaré É verdade Então 2015 O teu Imagino que eu A partir de 2015 Vieste todas as temporadas Ou praticamente Todos os anos Regressaste Foste também Ou seja Aprimorando As tuas técnicas cá Foste ganhando O teu nome cá Foste cada vez mais Requisitado E as coisas Foram acontecendo Hoje em dia Já também Estás envolvido Ou estavas Envolvido com o projeto André de Footwave Outros projetos Ou seja A Nazaré De certa forma Também abriu o leque Para ti E proporcionou Muita coisa Muita coisa E Realmente A Nazaré Tem este poder A Nazaré Tem este poder De Criou aqui Uma coisa nova A Nazaré Hoje em dia Há quase um mercado Só da Nazaré Não é quase É mesmo A Nazaré É um mercado É um mercado Só da Nazaré E eu até Eu até vejo isto Desta maneira Que o Tauin De certa forma Existe esta vertente Que só é quase possível cá Porque tu não tens Mais nenhuma praia no mundo Tu possas ter 30 jet skis A fazer Tauin Ao mesmo tempo E no mesmo set Vai um para a esquerda Vai para a direita No pico 2 Vai outro para a esquerda No pico 3 Tens o pico 4 Ainda para quem Tem menos experiência Ou seja Tu podes ter 30, 40 jet skis E toda a gente Está a apanhar ondas E toda a gente Está a trazer esta Quando eu queria chegar A esta nova Versão do Big Wave Surf Que já não é O surfar o shoulder E procurar Só apanhar a maior onda Mas já tem esta Vertente de performance O Lucas É um excelente Exemplo disso Com os aéreos Com os tubos Há 5, 6 anos atrás Nem há muito tempo Parecia impossível Mandar um tubo na Nazaré Hoje em dia Já começa a ser banal Quase natural E eu gostava de saber Qual é que é A tua visão Nesta Ou seja Como é que tu vês A Nazaré No presente Enquanto Enquanto onda Enquanto marca E enquanto De certa forma Aqui Ou seja A onda Que está a trazer Esta nova Vertente Não é Acho que Quando eu digo isto Não sei se te identificas Com estas palavras Mas este novo Tauino Este novo Tauino Que Assim Tu na Nazaré Numa temporada Se calhar Tens mais sessões Do que Sei lá Todas as outras Ondas juntas Não é Tem muita consistência E tem esta possibilidade De ter o pessoal A treinar constantemente E a evoluir Este Tauino De hoje em dia Não é Como é que tu vejas A Nazaré Nesta vertente Como que eu vejo A Nazaré Neste novo cenário Que está se criando No Big Surf Mundial Cara A Nazaré Eu vejo como É um Towing spot Ela é mais Nos dias grandes Ela é mais Para o Towing Do que para a remada A Nazaré E isso é um dos grandes Diferenças da Nazaré Que ela é uma onda Multifacética Ela tem Múltiplas ondas Desde que ela Estou para o médio Intermediário Iniciante Pequeno Para os bodyboarders Que são os pioneiros aqui E merecem Grande respeito Por terem mostrado Essa onda Que foram eles Que começaram Vocês que começaram Então tem aquele Tamanho aceitável Que vai para bodyboards Ou para remadores E tem aquele tamanho Que já começa a ficar Meio fora de controle Que já Vocês como locais Já sabem Nem vão Nem Esquece Só para cruzar ali E aí tem essa galera Que quer remar ali Quer ir nesse dia Achando que pode Eu acho um pouco riscoso Mas os caras Estão buscando Porque Se no 1.3 Eu tomei uma onda De 8 vezes o tamanho Num dia O cara vai lá Pegando 30 pés Aí que ele pega Uma de 90 na cabeça Isso também Depois é outra conversa Que é também Esta cena Da segurança Segurança Então Voltando ali Para o que você estava falando Como que eu vejo Essa nova Crescente Da Nazaré Eu vejo Um pouco preocupado Porque tem muita gente Inexperiente Se achando experiente Porque lá no lugar dele O cara fazia Também era assim Mas depois eu evoluí aqui Hoje eu tenho 8 temporadas De Nazaré 8 anos Não são 8 vindas São 8 anos Onde eu venho 2, 3 vezes na temporada Até mais Por temporada Então são 6 meses Que eu me dedico A Nazaré Então tudo que eu evoluí Aprendi lá atrás Com o Romeu Bruno Tudo que eu aprendi Na minha praia Na costa do Brasil Para as costas do mundo Eu fui Me especializei muito Nessa questão Do toe-in Tanto na prática De resgate Quanto na prática Do surf De levar o surfista Para pegar a onda Então eu sempre Procuro ajudar A comunidade Aonde quer que eu vá Para que ela também evolua Entenda o esporte Primeiramente Ver se cabe No cenário dela E aí evoluir Junto com o esporte E vai de uma maneira Criando eventos Dando suporte Ou criando Novos talentos Pilotos Isso, aquilo Coisas que vocês aqui Já viveram E hoje tem O Dino Carmo Antes era um cara Que não aceitava muito O negócio do toe-in Mas ele viu Que lá dentro Do toe-in Daquele mecanismo Existia uma possibilidade De ele trabalhar E hoje ele é um cara Dos mais bem pagos aqui E trabalha Usando uma ferramenta Ou seja Toda aquela história Que o Gareth construiu Hoje está dando Trabalho para todo mundo Sem dúvida E assim Isso a gente O que a gente pode ver Porque tem coisas Que a gente não consegue ver Que está trazendo Muito mais retorno De dinheiro e finanças Para o município E para a comunidade Do que a gente imagina Então isso é benéfico Isso é bom Agora No âmbito Para a Nazaré Ela realmente É um lugar Para toe-in Há um certo tamanho Que é para toe-in Não adianta O cara vai remar Vai passar perrengue Vai se pôr em risco Entendeu? Se não tiver uma estrutura Vai se pôr em risco Mesmo com o toe-in Está sujeito A ficar numa situação É assim Nós no nosso canal Nós promovemos Bastante O surf das ondas O nosso grosso Nem as ondas grandes Da Nazaré Apesar de nós Somos uma produtora audiovisual Produzimos mais Do que filmar ondas de surf Mas realmente Nós esforçamos Para trazer para o mundo As imagens da Nazaré Porque a nossa terra É algo que nós gostamos E pronto Mas E o que eu queria dizer É que no nosso canal Nós acabamos por ver No nosso canal E mesmo no dia-a-dia Batemos muito com esta questão Que é As críticas Do jet skis Às vezes estão O pessoal da remada E os jet skis passam E a remada A mistura Do jet skis Das motos de água Com os remadores O que muitas vezes O pessoal não entende É que nem sempre É os jet skis que estão mal Nem sempre é a mota de água Que está mal Muitas vezes Como tu acabaste de dizer São os remadores Que até se estão a pôr Numa situação Ali de risco De risco Que nem Ou seja Que se calhar vão para ali E nem Ou seja Nem segurança levam Não tem nada Enquanto o pessoal Que está na mota de água Tem um spotter Tem um jet skis Quase sempre Então Há aqui esta Esta Ou seja Esta zona aqui Que não está bem Bem organizada Que no futuro Devia se organizar melhor Nem que é esta situação Das motas de água Dos remadores Do Tauin E é difícil Organizar Mas É aqui que estamos Esta zona Esta grey zone Que é difícil De definir É mas é uma coisa Acho que O que vale é o respeito Sem dúvida Primeiro de tudo Aos locais Então se é uma condição Onde os locais Já conhecem Sabe a dimensão do tamanho Essas cíveis Eles estão ali Então a gente tem Que diminuir A circulada ali Assim falando Tipo Ah nos locais Agora falando Num contexto geral Se tiver uma pessoa Remando Tem que estar longe Ou se vai passar perto Saber passar com segurança Ou se comunicar Com a pessoa Só vou pegar Meu amigo Que está ali Entendeu O que eu vejo Muito aqui É que não rola Essa comunicação Eu sou uma pessoa Que sou muito cuidadosa E recebo muitas críticas Às vezes Estar na Nazaré Inclusive Na Nazaré Muitas pessoas Me mandam mensagem Pô Estava lá Não sei o que Mas eu não vou Eu não vou Querer prejudicar Muito pelo contrário Eu quero Sair dali Eu vou Porque eu sei que Os caras estão remando aqui Tem três picos Os caras estão remando No pico do meio Eu vou sofar No pico da esquerda Ou da direita Se existe a possibilidade Porque está sobrando onda Quantos milhares de ondas Que não passam diariamente Num dia de altas ondas E sobra onda E às vezes As pessoas estão brigando Por causa de onda Pegou a onda Feliz Não pegou É igual Agora Tem que respeitar Quem é do TOWIN Tem que respeitar Tem que saber Que existe uma regra Entendeu É uma coisa O cara está andando na rua Você está de carro Só porque o cara Não consegue andar na calçada O cara está andando na rua E a calçada tem Mato Não tem calçamento Não é uma calçada Está andando na rua Só por causa disso Vai passar uma fininha do cara Não Você viu uma pessoa Você vai desviar um pouquinho Vai passar Tranquilamente Entendeu Então é uma coisa de consciência Falta um pouco de consciência Algumas pessoas ali Alguns pilotos Algumas equipes Para ter esse discernimento Essa consciência De que Você toma cuidado Tem que respeitar mesmo E não adianta Só porque o cara É português Ou porque o cara Vai falar Porque você Vai lá Não é por aí Eu acho que só tem que colocar Os pingos dos is Tem uma regra Os caras estão remando E não pode ter towing Já era uma regra mundial Já tem Na Nazaré Até um certo tamanho Se respeita isso Mas É muito mais fácil Eu fazer towing Na Nazaré Do que de repente Num tchau Porque o cara Que vier em Dó Vai dar onda Vai vir marcada Na Nazaré Ela vai vir em múltiplos picos Por que eu não posso Ficar ali boiando Tá bom Você vai ficar nesse pico Eu vou ficar ali Não, mas as pessoas Ficam rechando Por que ele está ali Não pode estar ali Por que ele está lá Porque não pode estar lá Cara, você está num lugar Já não mal pega uma onda A gente está lá do outro lado A gente vai pegar muito mais onda Então deixa a gente pegar Nossas ondas A gente vai embora Você pega as suas E está tudo bem É possível acontecer E aqui na Nazaré Eu principalmente Isso eu passo Para os meus pupilos Passo para o Lucas Você vê ele fazendo isso direto Eu passo isso para o Calani Eu passo isso para o Vini Eu passo para aqueles moleques Que estão comigo Para o Rosset Que são os meus parceiros aliados E assim Qualquer emergência para Vai ajudar Ah, mas o cara está sem O cara está remador Puta, se fudeu Perdeu a prancha Desculpa o palavrão O cara se arrebentou Perdeu a prancha O cara está na roubada Vai lá, pega o cara E joga ele na areia Não vai custar nada Agora você tem que resgatar O cara na areia Com a prancha Para levar ele para o fundo Porque é isso que todo mundo quer Os caras ficam lá na praia Querendo que a gente leve Na hora que acontece alguma Quebra uma peça Ninguém vai lá Oh, quanto foi a peça Que quebrou e tal Oh, você tem um last chance Pô, vou te dar um last chance De presente Para quando você vier Resgatar a gente Ter um last chance Então as pessoas não veem isso Na hora que vê a onda Não quero pegar Eu estou aqui agora Do dois, três Me liga Não, que eu vou remar Na Nazaré amanhã Você faz minha segurança Nem respondo Mas você não faz segurança Do quê, cara? Entendeu? Vou fazer o do Lucas Vou fazer o do Vini Vou fazer o cara que vai pegar A bomba Entendeu? Então os riscos estão ali E tem que tomar cuidado Então a Nazaré tem muito para crescer Está crescendo muito mais A esta preocupação Eu acho que No momento Inclusive eu já tenho Alguns projetos paralelos Que eu não tenho Assim Não com a comunidade Mas eu tenho Alguns projetos Que eu quero trazer para cá E inserir na comunidade E aí Mostrar um caminho Para ter uma disciplina Entendeu? Para as pessoas entenderem Que tem uma regra Parece que tem uma regra Tem que haver E não houver uma regra Vai ficar fora de controle E aí é onde vem os riscos Porque O problema é esse É que ninguém pode Ou seja Toda a gente fala Toda a gente tem a sua opinião Mas não há uma opinião Ou seja Clara Uma opinião global Não há Ok Nós chegamos ao acordo Que vai funcionar assim A partir de agora Eu tenho a minha opinião O Amon tem a opinião dele O outro local tem outra opinião dele O outro local tem outra opinião O outro tem outra Toda a gente tem uma opinião E ninguém para Para chegarmos a um consenso E perceber assim Ok pessoal Até x metros Ou whatever Ou alerta amarelo Pode haver remadores No pico 1, 2 e 3 Eu acho que a culpa E aqui Eu assumo esse papel Também enquanto local É nossa É dos locais De certa forma Porque os locais deviam estar mais organizados E assumir algumas coisas Não é só recolher os louros A gente tem que assumir o bagulho também Também já somos homenzinhos E durante muito tempo Sentíamos-nos de parte Até porque estávamos de parte Éramos bodyboarders Não tínhamos o interesse Nem tínhamos as ferramentas Nem a experiência Para fazer parte do toe-in Do big wave surf E então sentíamos parte E de certa forma Fomos ganhando o nosso Estamos a ganhar ainda E é um processo Ganhar o nosso espaço Dentro das ondas gigantes da Nazaré E só que é isso Eu acho que Enquanto locais Nós temos também Ser locais para as coisas más E não só para as coisas boas E eu acho que Essas regras É uma coisa Que devia ser debatida Devia ser Devia-se ouvir As pessoas com experiência Devia-se ouvir muita gente E chegar a um consenso Assim como se criou É culpa de vocês Porque vocês não têm experiência Com esporte Com atividade Se fosse um exemplo Uma coisa sobre bodyboarders Que vocês têm a base aqui E a genética Já da história da Nazaré Mais forte Vocês sabiam lidar com a coisa Mas como era uma coisa nova E uma pessoa de fora Que não fala a língua Trazendo esporte Introduzindo Necessitando de recursos Porque o cara sofreu pra caramba O garoto sofreu pra caramba Aqui ainda, cara Dependendo de outros pilotos Dependendo de uma De uma De uma De uma Não tinha nada Não tinha ninguém Hoje é muito fácil De falar Tá tudo mais fácil Então assim Naquele momento Onde Onde Se criou Onde plantou Um embriãozinho Não se esperava Essa dimensão Esperava o que? Que o cara fosse bater um recorde Que ia ter uma onda E havia uma turisteada E é isso Ninguém imaginou Que ia virar Uma Um Um rolo compreensor Onde Mesmo hoje Sem onda As pessoas vêm aqui Porque elas querem ir lá no farol Porque dá pra ela O farol de velhos Tu imaginas Ou seja Há algum cenário Em que tu imaginas Isto parar Isto estagnar Isto parar de crescer Tu consegues imaginar Ou seja Eu pergunto isto Porque Eu gosto Pensar sobre o futuro Imaginar o que é que vai acontecer E Pergunto isto a muita gente E é difícil Imaginar Algo que possa acontecer Assim Olha Nazaré De repente Saiu da moda Já ninguém quer vir pra Nazaré Vai demorar É difícil Nazaré Eu acho que é uma coisa assim Pra Sei lá 100 anos Acho que daí A gente tá vivendo Nos primeiros 10 É Eu não consegui Eu já tentei pensar Eu já tentei pensar Vai ter drone Vindo lá de cima Puxando o cara Daqui a 10, 20 anos Entendeu Resgatando Ou resgatando Entendeu Ah vamos fazer a moda antiga Vai você pilota pra mim Eu te Aí você né cara Tu vai estar com um negócio virtual Que você não vai nem lá no clipe Já tem uma câmera lá Que você Espera até que filma lá Então assim Vai estar numa outra dimensão Mas é uma coisa assim Pra longo prazo Definitivamente é uma coisa Pra longo prazo Eu acho que Esses primeiros 10 anos De Nazaré Jamais né Eu primeiro Estou indo pros meus primeiros 10 anos Muito aprendi Muito ensinei Tenho muito mais ainda Pra aprender Então acho que Nazaré ainda Vai mostrar muita coisa aí Pra gente melhorar Em todos os sentidos Não só Nazaré me transformou Como pessoa Me transformou Me transformou De um jeito Que eu não imaginava Hoje Nazaré pra mim É como Um ritual espiritual Quando eu venho pra Nazaré Eu fico aqui 6 meses Mas tem alguns dias Que eu me conecto Com a Nazaré E eu sinto uma energia Que é uma energia Quase que de outro planeta Eu vivi isso E eu senti essa energia Tanto nos bons Como um sinal Pra coisa boa Como um sinal Pra coisa ruim E vivi Tanto uma quanto a outra E nas duas Eu tive sucesso Porque eu tinha uma fé E uma certeza De que eu tava ali Preparado pra aquilo Se eu não tivesse confiança Eu teria pedido Pra sair Há algum tempo Que é esse tal assunto Que eu tava a dizer Que eu estava a tocar Não há pouco Ou seja Esta popularidade Que a Nazaré está a ganhar Também está a atrair muito Este Pronto Este pessoal Que se calhar Vem Não sei se Esta seria a expressão Correta Pessoal que vem Pelas razões erradas Não sei se será A expressão correta Mas Pessoal que se calhar Põe a carroça À frente dos bois Já está Já está a querer Em vez de querer Começar pelos alicerces Em vez de começar Pela base Já está a querer Já vem pra cá Pensar que vai apanhar Maior onda E é uma realidade Que a gente está a viver agora E tu dentro d'água Certamente Ainda vezes Isso mais de perto Do que eu E é difícil De parar isso Quem somos nós Também pode dizer Que tu não podes Entrar na água Mas assim Podemos alertar Acho que temos Que difundir informações O canal de vocês É pra isso Pra mostrar Que aqui tem locais Que aqui tem história Que aqui Tem um sistema Entendeu Que de repente Ainda não está implantado Um sistema Pra água Pros dias de touinho Mas uma hora Vai se mudar E vai entrar numa réia Vai ter que ter Mas sendo mais tarde Eu cada vez mais Eu venho pro Nazaré Com o intuito de pilotagem Eu piloto Trago meus alunos Que são mais ou menos turistas Mas que já surfam comigo Querem ter a experiência Na Nazaré Querem conhecer a Nazaré Alguns já conhecem a Nazaré Há muitos anos Mas nunca viram as ondas E vem pra que ele Tenha essa experiência De conhecer a onda Só ir no jet atrás Tá lá vendo Então tem muito essa busca Eu indico pra outras empresas Pro Dino Pro Lino Pro um pro outro Pra que as pessoas Tenham essa experiência De conhecer a Nazaré Então eu procuro Acho que eu perdi o fio da mirada Não, não Estás a falar bem Mas eu queria falar Estávamos a falar Do pessoal pouco experiente Então isso Então o que que eu Justamente É o que que eu faço Eu trago as pessoas Com pouca experiência Porém elas vêm Sobre uma tutela minha Entendeu? Uma pessoa Eu já tive experiência Que é válido A pessoa tem que ter Um volume de horas comigo Pra ela ter a oportunidade De surfar na Nazaré Quer só passear? Pode ir embora se quiser Agora você quer surfar? Então peraí Então você vai lá Você vai treinar Olha lá As pronuncias são assim São pesadas Com alça Sem alça Colete Então passo toda a dinâmica De como funciona Pra que a pessoa Chegue aqui Não chegue aqui crua Já aconteceu Duas situações aqui comigo Que a pessoa não está comigo Não sei minha responsabilidade E aí eu Pra querer agradar Lá no começo Não, vamos lá Aí dá errado Aí ninguém quer saber Não, é só ele vai apontar Tá vendo? Ela falou Caraca Até a própria pessoa Fica puta comigo Porra Você não me resgatou Eu falei Caralho Não tinha minha obrigação Ainda te ajude Salvei Ainda fiz Então tem coisas Que as pessoas Então eu parei com isso De querer ajudar todo mundo Então eu já tenho as pessoas Hoje em dia Graças a Deus Eu tenho O meu sonho se realizou O meu sonho era fazer parte da equipe do Garrett O meu sonho era estar ao lado dos maiores do mundo Hoje eu estou ao lado do Lucas O meu sonho era poder proporcionar Dar possibilidade pra um surfista De repente bater um recorde Acho que eu proporcionei isso pro Sebastian Acho que eu estou tentando proporcionar isso pro Lucas Ou pra qualquer outro que queira Desde que tenha uma disciplina comigo De treino Então assim Não adianta você vir Com a cara e com a coragem É muito mais Entendeu? Porque você vai sair sem a cara E vai morrendo a coragem Referências O que é que tu estás a ver aí O que é que Vamos começar aí Ou seja Quem é que Eu acho que sei esta a resposta Mas quem é que tu achas Que está aí a liderar Esta geração Quem é que achas Que está aí a partir mais a louça Falando de Nazaré Especificamente a Nazaré Quem é que achas Que é o surfista Que está aí A partir a louça Que tu gostas mais ver Que está mais a Aí Esse aí não tem É só um Para estar De chegar perto dele É Porra Eu não estou vendo ainda Lucas Chumbo Definitivamente Lucas Chumbo É o Ele provou Por A mais B Você fala Ah o Lucas Chumbo É o cara da Nazaré Ah Mas não é só o cara da Nazaré Porque ele é o cara da Nazaré Que você está vendo agora Mas há cinco anos atrás Quando não era Campeonato de Toin Era campeonato de derremada Eu vi ele ganhar No mar de derremada Onde eu vi Alguns havaianos saírem E falaram que nunca mais voltaram E nunca mais voltaram Na Nazaré Havaianos Cascudos Não é qualquer havaianinho não Cascudo Treina pra caralho Monstro Falou Nunca mais eu piso aqui Recentemente encontrei com Falei Pô Estou indo pra Nazaré Ele Ah é Nazaré Ah é Eu sei O cara me reconheceu O alemão Pô não Aí eu Pô e aí Não vai voltar pra Nazaré Ah é Desvirou Mudou a conversa Então assim Então Se falando de Nazaré Lucas Chumbo Sem dúvida É o maior Referência É o maior Destaque E sem dúvida Cara É um cara É um cara que está Que vai puxar O bonde aí Por algum tempo A gente tem o Sebastián Que é o atual recordista Tem o outro lá Que era o Rodrigo Coxa Também Que é um excelente surfista Tudo também Que se dedica muito Aqui a Nazaré Mas acho que o Lucas É o cara A ser batido Português Quem é que é Tu vês aí Ou seja Eu gosto de puxar aqui O tema dos portugueses Que não é Os portugueses Estão-se Estão-se a organizar Está a aparecer cada vez Pessoal Mais consistentemente Já começas a ver Já começas a ver Portugal Os portugueses A ganharem um powerzinho Quem é que tu destacarias Da bonde aí Do Tuga Do bonde do Tuga Tem uma galera Casca grossa Eu sou muito fã Do João de Macedo Do Antônio Silva São dois caras Que são os percursores Mostraram Portugal Para o mundo Como deve ser Mas eu acho que Quem vem aí Puxando o bonde É o Nick Van Rupp E o Tony Laureano O Nick Van Rupp Porque ele é mais performático Eu acho que é o melhor Acho que o Nick Van Rupp Está no top E logo atrás ali Vem o O Tony Laureano Acho que na Nazaré Esse moleque Ainda vai dar Muitas glórias Para Portugal E aí Quem é que tu estás A ver aí Em geral Alguém que Se tu tivesse que dar Um prémio De revelação Quem é que tu Entregavas aí O prémio de revelação Puta O prémio de revelação Cara Acho que O prémio de revelação De todos esses anos aí Putz Acho que eu Daria para o Tony O Tony O Tony Acho que o Tony Seria como surfista Acho que o Tony Tudo que ele cresceu Na Nazaré E hoje ele está Sendo essa pessoa Esse atleta Que ele está se tornando É graças a tudo Que ele cresceu Vivendo aqui A Nazaré Então ele é um cara Que merece Muitas conquistas Então é um cara Que eu tenho Grande Prazer em falar Que ele é um cara Que eu daria um prémio Para ele Pela sua indicação Pela sua evolução E por muito Que ele vai crescer Se a gente falar Mas o Nick Claro O Nick também Mas acho que No sentido da Nazaré O Nick Ele já vem de fora Vem de outros circuitos E aí Entrou na Nazaré E também Entrou de cabeça Animal Parabéns É um ídolo Mas o Tony Acho que ele cresceu Aqui Começou Oito anos atrás Ele tinha Doze anos Sei lá Ele está Vinte agora Ou menos Então era um garoto Então eu via ele Já indo ali Arriscando a vida dele O pai dele Cuidando dele E ele é super dedicado Um moleque super humilde Um moleque super dedicado E talentoso Talvez não tanto talento Mas muita dedicação E está vindo o resultado Então acho que ele está Está aí É uma das promessas Aí De Daqui da Nazaré Não sei se vale Mas o Thor É um cara que eu acho Que performa bem Também Para caramba E um que eu tive agora Vi surfando As ondas grandes Acho que é um grande futuro Aqui também É o Manuel Frois Achei que ele Tem um estilo bonito Surfou sólido Pilotou direitinho Fez o trabalho Fiz a lição de casa E sem dúvida Acho que ele é Também uma promessa É uma novidade É uma novidade É o esporte Abrindo portas Abrindo portas Para novas E novas daqui O que é bom Para mim dá-me muito prazer Ver isso Dá-me muito prazer Ver o Dino A pilotar E ter cada vez mais Cesse com o negócio dele Ser cada vez mais requisitado Dá-me muito orgulho De ver o Frois Também já Fazer o seu caminho Então isso finalmente É uma coisa que eu Esperei por este momento Ver a comunidade A fazer parte E não só fazer parte Como ter sucesso Ter sucesso Então é isso Todos aí estão tendo sucesso Acho que isso aí É um fruto Que vocês estão Nem começaram a colher ainda Vocês estão ainda Estão regando E podando ainda Para daqui a pouco Colherem frutos Ainda maiores Acho que Nazaré É um lugar especial E vocês Como moradores daqui São pessoas especiais E eu costumido Que Nazaré É um lugar Que é abençoada E abençoa Então acho que vocês São pessoas abençoadas E vão ter muitas bênçãos Obrigado Espero bem que sim Então Para terminarmos Eu queria só Eu acho que o pessoal Deixe uma mensagem Então eu acho assim Já tocámos um bocado Nesse assunto Mas se tu Eu não te vou pedir Para Ou seja Para tu Dizeres Qual é que Ou seja Depende Depende das pessoas Que vêm aqui Eu gosto de terminar Assim com Com perguntas Sim Assim mais Para pôr o pessoal Mais a pensar Mas Vamos Eu acho que tu serias A pessoa Já tocámos um bocado Na sensação De ser a pessoa Indicada Para fazer a pergunta Que é Imaginemos que Algum surfista Seja de que parte No mundo for À partida de falar Português Porque este episódio É português Está a pensar A virar Nazaré E sonha ser um dia O Lucas Chumbo Sonha um dia A surfar as ondas gigantes De Nazaré Qual é que seria O teu conselho para ele? O meu conselho Para uma pessoa Que queira vir Surfar as ondas gigantes A Nazaré Ou para ser O Lucas Chumbo Olha Vai ter que treinar muito Mas eu acho que Independente De qual seja O seu sonho Para Nazaré Ou para vir aqui Surfar Procurar sempre Como em qualquer lugar Do mundo Chegar com respeito Assim como você Chega na sua casa Chegar com educação Chegar com respeito E não falo só Em terra Principalmente no mar É um lugar É um lugar Que tem Uma energia Singular E é um santuário Então é um lugar Que merece muito respeito Então acho que Para quem Vem para Nazaré Começa por aí Para quem está Buscando Surfar as ondas Da Nazaré Muita dedicação Muito treino Muita prática Digo que Para qualquer coisa Na vida Você precisa De três coisas Prática Prática E prática Se você quiser Surfar as ondas Da Nazaré Ou qualquer outra Onda do mundo Pratique Pratique E não adianta Praticar na academia E praticar no mar E não é só Dias de ondas São dias sem ondas Que você aprende A lidar com o mar Então Bom marinheiro Navega em qualquer condição Então Tenha preparado para tudo Então é E eu costumo dizer É nos mares ruins Na verdade a frase é assim É na diversidade Que o ser humano Você supera Então Quanto mais difícil É o treino Mais Você vai estar preparado Para enfrentar a situação Então O meu recado é esse Vou sempre com fé Almão Obrigado Foi um prazer Ter-te aqui Grande bate-papo Foi 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 Acho que Trouxemos E falámos Umas coisas Fichas Eu tenho Uma passagem Assim até Para encerrar mesmo Essa é uma história minha E essa história É uma história Que me emociona muito Foi onde eu Não entendi Hoje eu entendo Mas naquele momento Foi uma coisa muito Forte para mim Eu me lembro um dia Que eu estava aqui na Nazaré Minha segunda temporada Não tinha Amigo Não tinha parceiro Não tinha estrutura Não tinha dinheiro Não tinha Nenhuma condição Eu me lembro Que era um dia à noite Eu sabia que no dia seguinte Iia dar um céu gigante Aí eu comecei Pô Descer pela vilazinha ali Pela Celeste Descer a vila Parei ali Dava para parar o carro De frente para a praia Naquela ocasião Depois mudaram E eu lembro que eu parei Com um aperto no coração Triste Chorando Me sentindo muito mal Porque eu não tinha estrutura nenhuma Eu estava totalmente desestruturado E aí eu lembro Que eu desci Para a praia Andando chorando E eu lembro Quando eu cheguei Na beira do mar Até o coxa Me ligou Perguntou Irmão Onde você está Vem aqui Vamos jantar Eu estou chorando Eu respondi Meu você está chorando Bateu o carro Eu falei Não, não, nada não Eu estava sentindo Uma energia muito forte E aí eu caminhei para a praia Tecido o carro A hora que o carro Foi andando para a praia Estava fazendo uma reforma Tinha uma duna E aí eu passei essa duna E fiquei bem na linha do mar Parei chorando Pensando só coisa ruim Só coisa ruim Por que eu estou longe da minha família Por que eu não tenho isso E de repente Levantou uma onda Eu não vi a onda Estava escuro Só vi um avão Senti o ar dela Estupando assim E de repente eu vi a Cris Virando E fiz aquela regra Da praia, da vila Quebrando inteira Quando essa onda explodiu Veio um ar assim Que passou por mim Com um sopro Eu caí de joelhos Eu parei de chorar E tudo que eu pensava de ruim Quando eu levantei de novo Veio uma segunda onda Quebrou de novo Depois dessa segunda onda Eu parei de chorar E comecei a pensar Tudo que tinha ao meu redor Tudo de bom Que eu tinha uma família Que eu tinha bons filhos Que eu tinha bons pais Que aqui eu tinha amigos Que aqui eu tinha pessoas Que gostavam de mim ali E o mais louco de tudo Quando eu cheguei no carro Me liga uma pessoa Que é um Preston Um australiano Que ficou aqui um mês Morando aqui naquela ocasião Alugou um jet E ele me liga Falando Alemão Eu sei que amanhã O mar vai estar gigante E eu não tenho condições De estar lá Pode pegar o meu jet Fique à vontade Ele é seu Eu saí dessa experiência Assim A partir desse dia Depois eu fui encontrar Com o Coxa E conversamos E logo anos Um ano depois Ele bateu o recorde também Então fluiu uma energia Muito Depois disso Muita coisa legal Aconteceu na minha vida Eu passei muitos perrengues Ainda continuo passando Tu estás a falar Da zona ali Enfrente à Polícia Marítima Não Mais para o lado Enfrente à Celeste Enfrente à Celeste Ok Sabes que isso Para mim Essa zona aí Ou seja Eu já tive Uma experiência semelhante Duas experiências semelhantes aí Eu sinto que isso Para mim é um portal É um portal Juro Aí você falou Olha Eu sinto Essa zona ali A mim e minhas experiências Foram ali Mais ou menos Enfrente à Polícia Marítima Como tu falaste Tens a duna Passas a duna Ficas ali à bordinha da água Olhas Tens o farol Tens a pedra Eu já tive ali Experiências com o outro mundo Com o outro lado Acredita? Portal Sinto que ali é um portal É uma cena Uma energia muito forte Porque a energia que eu senti Naquele momento ali Foi uma energia assim Muito forte E a partir daí Eu comecei a ter uma leitura Da Nazaré Muito mais do que Uma vila de pescadores Ou uma onda gigante Ou um milagre Para mim a Nazaré Para encerrar agora Para mim a Nazaré É uma trinidade A trinidade é o milagre da santa É o poder do farol Que ilumina e que guia E o poder da onda Que vem em forma de triângulo Então essa trinidade Quando ela faz essa junção É um canal energético Do mais puro Que você pode imaginar Hoje no meu feeling Do ser humano Que busca uma energia boa Busca uma coisa especial Nesse suel, por exemplo Eu não estava conectado Estava morrendo de medo Porque eu sabia Que eu não estava conectado Então existe um portal ali Que ele te conecta E leva você muito além Por isso as pessoas Cada vez se fascinam mais Para o Nazaré E as pessoas Eu te falo isso Porque eu vivo As três pontas Eu venho da igreja Desço até o farol E eu vou até a onda Então eu tenho essa ligação Eu sempre passo Sempre entre a igreja Sempre peço Agradeço Agradeço Peço perdão E quando eu vou no farol Eu sou Miguel Cândido É onde eu peço a proteção Amanhã eu vou para o mar Me protege Me guarda E já acontecia Algumas situações Marcantes De uma vez Eu pedi para me levar Um amigo E o cara chega lá embaixo E já fala Pô, aqui é a porta de São Miguel Arcanjo O cara vem de uma vila Que é a minha vila favorita E eu não sabia Que ela é São Miguel Arcanjo É o padroeiro daquela vila E o moleque veio Num dia à noite E recitou A oração de São Miguel Arcanjo Então nesse lugar ali É onde eu Realmente tenho Uma conexão energética Fora do comum Então o Nazaré É muito mais que isso Não é só a onda gigante Por isso que eu falo Muito respeito Entendeu? O respeito Não é só em terra Não é só no mar Sem dúvida A Nazaré é um sítio especial Sem dúvida alguma Só gratidão Muito obrigado Obrigado Mais um abraço Família da Nazaré Fabouro Creators Keep going Vamos lá Nesse drop Como é que é o nome? Drop talk Drop talk Drop talk Drop talk Drop talk Então obrigado aí Mais um drop talk Já sabem Obrigado aí Por terem estado A assistir mais um episódio Subscrevam o canal Mete um like Partilhem com os amigos Comentem E estamos juntos Vemos no próximo Obrigado You Tchau 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 Tchau